O tempo que eu mei Eu era o arco, me vinha de robô e eu não tinha nada E o que eu sei E a sobrevivência nunca é coisa que deve ser respeitada Já quis serra cheira mas deixei de lado Pois algo mais forte agora me tornei Como um demônio antes pertei Eu sou uma lua superior 6 Se ele te sou Você me noja Como quer me vencer se só consegue usar a primeira forma Mesmo que tenha força sua vida se esvai Konokata Netsukairai